Oi minhas estrelinhas lindas e maravilhosas! Hoje o nosso assunto é muito importante, muito sério, gente. Cadê o Vitor? Hum, vou falar, até onde eu posso falar, tá? Mas eu vim falar pra vocês do dia de anteontem, que é aquele vídeo que eu postei ontem. Quarta-feira, o dia das vendas e o dia do médico. E lembrando que na terça-feira eu fui no médico do joelho, em amparo, e na quarta-feira eu fui no médico do braço. O médico do joelho, a gente pensava que ele ia pedir raio-x. Ele não pediu, ele deu, porque ele perguntou se eu fiz o tratamento certo, que é aquele remédio caro lá. Então eu fui sincera, eu falei, doutor, não vou negar não. Eu tomei durante esse tempo que o senhor mandou eu tomar, seis meses, né, gente? Eu tomei só três caixas. Porque esse remédio, gente, tem no SUS, só que vira e mexe falta. Então, nesse meio de tempo, só consegui pegar três vezes. Aí ele me orientou. Ele ficou muito feliz por ter no SUS, porque ele falou que lá é a original. E falou pra mim mandar manipular o tanto que eu puder, né, que eu expliquei pra ele. Falei, doutor, pela situação financeira. Então ele falou, manipula uns 30, né, ou 60, vê lá quanto que você pode manipular. Deixa em casa. Mas a hora que não tiver no posto, Roseli, aí você toma esse, viu? Mas o importante é que você tomou três caixas, já tá bom. Então agora, você vai tomar todos os dias. E eu só vou fazer um raio-x dia 1º de agosto. Já tá marcada a consulta, viu, gente? Eu saí de lá, já deixei marcada. E já deixei marcado também o pedido do raio-x, já tá comigo. Tudo certinho pra adiantar, né? Então é isso, tá? No geral, por eu andar assim, o joelho tá bom. Então, aí eu expliquei que dói tanto o joelho que à noite, quando eu viro do lado, sabe, gente? Os dois, dói absurdamente. É uma inflamação. Então, pra essa inflamação, ele me passou uma injeção. Eu não tomei, mas vou tomar. Vou tomar. Entre hoje, amanhã, até semana que vem, vou tomar. É, eu só não tomei já na quarta-feira, gente, porque vocês vão ver o dia que eu tive quarta agora. Foi um dia muito produtivo. Mas só que aí a injeção ficou pra depois, né? Olha só, na quarta-feira, gente, mexi com as verduras aqui antes de sair. Levei mozinho no serviço. Vendi as verduras. Depois que eu vendi as verduras, comprei muda. Comprei aquelas coisas pra fazer as coisas pras galinhas, ração. Pra variar, faltou uma parte que o mozinho não me avisou. Ele falou que tinha que comprar, eu comprei. Faltou a soja. Então, teve que comprar um saco ontem, né? Porque a soja é só lá em amparo. Então, eu comprei o que tinha que comprar. Passei no Barroso, comprei embalagem. Que embalagem? É embalagem do Sanito, pra ir lá buscar a serragem, que já é uma madeireira. Fui no mercado. E nesse Barroso, gente, é onde eles arremataram o que tinha de verdura ali, sabe? A turma pessoal do Barrosinho, eles compram, sabe? Barrosinho, pra quem tá no canal, é o lugar que eu vendi. Então, eles compram de mim, sabe? E assim... Então, foi um dia muito produtivo. E a hora que eu finalizei o vídeo aqui pra vocês, eu não dei conta de fazer tudo. Não dei, mas eu lavei toda a louça. O mozinho não queria nem que eu fizesse janta. Falou que ia pegar a marmita, mas eu pra economizar. Eu fiz a janta, sim. E fiz... Quer dizer que eu fiz o tempero? Acho que não, né? Que eu finalizei o tempero. Tá subindo o vídeo, viu, gente? Pois é. Foi naquele dia também, viu? Eu tinha feito uma parte, que vocês vão ver aí. E depois, aquele dia, eu fiz a outra parte. E lavei bastante roupa. Organizei, pelo menos, assim, as coisas de gelo. As caixas. Arrumei bastante a bagunça. Mas era muito, não deu pra terminar. Bom, e aqui, gente, isso, ó. Vocês não vão acreditar. Foi, assim, surpreendente. Gente, aqui é o exame do meu braço e uma desiometria óssea. Vocês sabem, eu já tinha falado em um vídeo que há muito tempo, eu já tinha aquela doença que é antes da estoporose. Eu vou falar o nome, mas eu sei que vocês vão me corrigir. Estoponia, uma coisa assim. Só que, na época, eu tava na agitação total, cavã. E tinha que tomar o remédio e esperar quietinha, sem ser deitada. Não sei se é meia hora ou quarenta minutos em jejum. Eu não consegui fazer isso, gente. Eu não consegui. Bom, então eu tomei uns dez dias e não tomei mais. E faz muito tempo. Então, o que que eu imaginava? Que já tinha progredido pra estoporose, né? Ou estop... Não sei também muito bem falar o nome. Gente, vocês não vão acreditar. Não dá nem pra entender. Eu tinha um tendão rompido e três prestes a romper. Todos ressecados. Que até que ele me deu aquele remédio que é caro também. Eu tenho comprado pela internet. Mesmo assim, ontem eu comprei outra caixa. Porque agora eu não vou mais ficar sem tomar. cento e oitenta e sete reais. E aqui na cidade eu já cheguei a pagar cento e noventa e três, mais duzentos. Mas em todo esse tempo também, desde fevereiro do ano passado que ele me passou, né? Eu tô falando porque ele viu lá no computador. Eu tomei só três caixas também. Terceira com essa que eu tô tomando. Então, eu achei... Imagina, né, gente? Com todas essas dores. Então, vocês imaginam. Bom, gente, inacreditável. Eu com essa idade e ele mandando eu ir com muita cautela aqui no sítio e tal. Pra não romper os tendão. Que se romper cirurgia de emergência. Tudo que eu já falei pra vocês. Gente, eu ganhei massa óssea. Vocês acreditam numa coisa dessa? Com cinquenta e sete anos, sem tomar o medicamento, vocês não me escutam. Não faça como eu fiz, hein? Tem que fazer o tratamento. Não fiz. Mas só que cada organismo é de um jeito. Eu ganhei massa óssea. Aquela estopinia lá, antes da estoporose, gente, ela tá praticamente sarada. Vocês acreditam? E sem eu ter tomado remédio, ele falou que ela tá subindo, subindo assim. Ele mostrou ali pra mim no exame, comparou um com o outro, ele falou assim, eu não consigo entender. Um tendão que tava rompido, não tá rompido mais, sem cirurgia. Ali ele tinha até que colocar um parafusinho. Tá colado, não tá rompido. Lembra que eu falei pra vocês, né? Eu fui e levei o resultado do ano passado e o desse. Porque lá onde eu fiz, eu quero mais uma vez agradecer a Alice, que ele me explicou porque ele fez questão de eu fazer lá na clínica que eu fiz e não fazer lá na central lá da Unimed. Então, veio o resultado de lá do ano passado e o desse. Então, ele pôde comparar, ele mostrou ali pra mim, ele falou que assim, não entendeu nada. Mas eu ganhei massa óssea. Sabe, ele falou, tá maravilhoso, Roseli, coisa impressionante. Eu nunca vi isso. Eu falei, bom, então, doutor. Aí eu falei assim, será que não é por causa do serviço do sítio, a massa óssea? Massa óssea, não muscular, viu, gente? Falei, porque lá a gente força muito, sendo que a gente acha que se forçar muito vai piorar, né? Bom, nesse caso, melhorou. Eu acho que o sol ajuda muito, gente. E ele disse assim que, quando eu falei o serviço que eu faço e que eu tomo sol e tal, ele falou vitamina no lombo. Deve ter sido isso, não tem explicação. Bom, resumindo, eu falei, então eu posso continuar com o serviço do sítio e eu com tanto medo de ter que parar, né, gente? Ele falou, manda o pau, pode continuar. Falei, posso roçar, doutor? Posso fazer, pegar um enxadão? Ele falou, pode. Gente, não é por isso que eu vou estapolar igual já fazia, não, viu? Vou continuar no ritmo que eu tô e só que eu vou tomar o remédio, tá bom? E eu sei, gente, que eu fiquei absurdamente feliz. Absurdamente feliz, sabe? Meu Deus, graças a Deus. E, então é isso, gente, que os médicos falaram, né? E um dia, assim, muito produtivo que eu olho pra trás e eu falo, gente, como que eu fiz tudo isso? Mas graças a Deus, né, gente? Eu sigo um canal que fala, até mandei no grupo, mandei no grupo. Quem começa o dia orando, termina agradecendo. E justo naquele dia eu pus a oração aqui, pra eu e o mozinho, nós fizemos a oração junto, tomamos a água, sabe? Que ele pede pra pôr. E à tarde eu falei pro mozinho, né? Eu falei, quanta coisa maravilhosa aconteceu no dia de hoje. Foi como o bispo disse na oração. Começa o dia orando e termina agradecendo. É dar o melhor da gente, né, gente? Sempre, né? Agora, acontecem coisas chatas, coisas assim que deixam a gente abalada, acontecem, mas faz parte da vida. O que que vai fazer, né? Bom, e sobre o Vitor, gente, aonde o Vitor tá? Gente, o Vitor tá em São Paulo, mas já tá chegando, tá? Chega agora, daqui a pouquinho, viu? Mas o que que ele tá fazendo lá? Gente, tem muita coisa. Esse projeto deles é anônimo, né? O nome já fala. Então, tem coisas que pode falar, tem coisas que não pode falar. E quando vocês perguntam e eu não posso falar, então eu falo o que eu vou falar, mas eu espero um pouco, porque eu não gosto de mentir, gente, entendeu? Então, o que que eu tenho pra falar pra vocês? Primeiramente, muito obrigada por vocês sentirem a falta do meu filho, amado. Muito obrigada. Mas eu só quero dizer, e que vocês tenham certeza, que ele tá muito bem. Até retiro espiritual ele fez nesse tempo aí. Vocês sabem que ele tem esse projeto, que ele vai dar continuidade e faz parte da recuperação, vamos falar assim, que a recuperação é o quê? Eternamente, gente. Eternamente, tá? Então, tá tudo bem. Hoje tá pra ele chegar às 10 horas, eu vou, que nem eu respondi no comentário, vou pedir pra ele dar um oi aqui. Tá bom, gente? E é isso. Mas também vocês não ficam assim, preocupados, porque às vezes o Victor some. Não que ele some, né? Ele some dos vídeos, ele some das redes sociais, ele some dos vídeos, principalmente, gente, porque esses dias o Victor ficou 15 minutos, não. Ele ficou durante um tempo, eu não lembro o tempo, ele falou com 15 contratantes, de uma vez só. Imagina o cansaço mental que dá isso. Eu falo porque é assim que eu me sentia quando eu falava com os clientes, sabe, gente? Mas então tá tudo bem, viu? E ele tava em São Paulo, tá? Fazendo várias coisas, tá bom? Então tá tudo ótimo, tá tudo certo. E já já ele tá aí. É 9 horas já, né? Vamos ver se o ano não atrasa. Gente, então é isso que eu quis vir trazer pra vocês no vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Minha gratidão eterna a todos vocês. Muita paz. Até o próximo vídeo. E tem palavra-chave. Qual é? A paz de Cristo. A todos. Nossa palavra-chave. Beijo. Muita paz de novo. E até o próximo vídeo. Dia Negra tá feliz, hein, gente? Por causa desses exames que deu aí. Meu Deus do céu.